Olá, sejam bem-vindos a mais um semanário informativo do Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos aos destaques desta semana. Habitantes e párocos da aldeia de Serapicos juntaram-se para angariar dinheiro para recuperar igreja em risco de ruir. A autarquia de Mirandela investiu cerca de 850 mil euros na aquisição do antigo edifício da Estação da CP. No desporto, Valpaços recebeu a quarta edição do Enduro Rota do Fular. Na aldeia de Serapicos, Conselho de Valpaços, o padre e alguns habitantes juntaram-se para angariar dinheiro para financiar as obras da igreja local devido aos problemas de segurança que o edifício tem. Já no início de 2016, foi gasto cerca de 1.500 euros para garantir a segurança mínima para o uso do edifício religioso. O parco Ivo Coelho e alguns habitantes procuram realizar algumas atividades para reunir dinheiro para o melhoramento da igreja. O arco está a cair mesmo, tivemos que pôr já uma estrutura de ferro para segurar e agora temos que compor o arco e o telhado, portas, janelas para ficarmos com condições que aqui também é frio de inverno e fica quase impossível se levar aqui a missa. Para as pessoas que vão a este espaço religioso, a falta de segurança é uma preocupação constante. Mostra a igreja a gente tem um pouco de receio, não sou eu como toda a gente, principalmente estamos aqui à frente, no meio que estamos com preocupações que cai aqui o arco que está todo torto e por vezes cai-nos até aquele cisco de cima, estamos aqui na missa e aquilo está a cair. Quando está frio, frio, a gente está aqui geladinha, os pés gelados, para uma pessoa idosa, mais que eu, por vezes, até nem pode vir porque sente aqui um gelo. Com cerca de 300 habitantes, a aldeia de Serapicos procura angriar dinheiro para resolver o problema de segurança na igreja local. A Câmara Municipal de Mirandela chegou a acordo para a aquisição do antigo edifício da Estação da CP, bem como a regularização dos terrenos da sua envolvente por cerca de 850 mil euros. Este que foi um longo e difícil processo negocial entre a autarquia mirandelense, as infraestruturas de Portugal e a CP, que chegaram a acordo para regularizar os terrenos envolventes e intervir no imóvel. É um acordo que vai no valor daquilo que foi estabelecido, cerca de 850 mil euros. Neste momento, a grande questão que se colocava era ou nós pegamos nisto ou a estação cai. Se houvesse uma entidade pública verdadeira que pegasse neste processo e tivesse tido uma atitude perante este processo de reabilitar a estação, de reabilitar os terrenos e não fazer aquilo que estava previsto, que eram 15 prédios, 10 de 6 andares e 5 de 5 andares, nós não estávamos hoje a tomar esta atitude, mara eu que estivesse aqui em Mirandela, a CP ou outra entidade qualquer, a investir algum dinheiro naquilo que era deles. Infelizmente, nós, cada vez mais no interior, somos nós a investir por essas entidades e não podemos estar de braços cruzados e nós aqui trabalhamos muito para conseguir uma solução, para podermos intervir e podermos encontrar essa solução. A autarquia de Mirandela investe neste negócio cerca de 850 mil euros, depois de duas décadas de abandono e vários anos de incertezas da antiga estação da CP. António Costa, o primeiro-ministro em visita à região transmontana, na plataforma da Vinha e do Vinho, localizada no Parque de Ciência e Tecnologia, Regia Douro Parque, referiu que é fundamental descentralizar o poder e que as autarquias desenvolvam cada vez mais o seu território. As autarquias estão centradas no desenvolvimento do seu território e esse desenvolvimento tem que ter escala e é por isso que é de sendo de excelência, não pode ser ser só o sendo de excelência do município de Vila Real, mas tem que ser um sendo de excelência para toda a região e por isso devolver as regiões aos municípios é permitir que esse desenvolvimento se faça de um modo harmonioso em todo o conjunto, neste caso da região norte. E é por isso que inovação, avaliação do território, descentralização estão de mãos dadas para podermos efetivamente executar esta nossa estratégia de médio prazo. Decorreu no Conselho de Valpaços a 4ª edição do Enduro Rota do Fular, prova da Federação de Motociclismo, Portugal, organizada pelo Grupo TT, Os Perigosos. Prova que contou com a Extreme Test, Cross Test e Enduro Test. A cidade de Valpaços recebeu dois dias de competição da 4ª edição do Enduro Rota do Fular, onde houve aventura a dominar. O piloto da Honda triunfou em ambos os dias da prova organizada pelos perigosos Clube TT de Vila Arandelo. Com isso, manteve a invencibilidade no Campeonato Nacional de Enduro 2017, depois de duas jornadas. Valpaços tem uma característica, como há poucas em Portugal, que é o tipo de pedra que tem, tem sempre muita tração. Geralmente o endurista gosta deste tipo de traçado. Geralmente pauta-se por provas sempre difíceis ou exigentes, não é difícil, exigentes. E por isso se tem afirmado, e volto a dizer, não é sacrifício nenhum, de facto, a caravana vir a uma cidade como esta. Temos vindo todos os anos a tentar melhorar os aspectos menos positivos dos anos anteriores. Com o empenho de todos, temos uma equipa fantástica, sem dúvida, que trabalha, que deixa abandonar as suas famílias para se dedicar a este e este evento, para, no fundo, engrandecer um bocado aqui a cidade de Valpaços, que é o nosso objetivo. Inclusivemente, portanto, isto é um trabalho que está a ser realizado com vista, a ver se conseguimos trazer uma prova para o europeu. Prova que contou, um piloto de terra que correu na classe óbvia. Já tive várias propostas, mas não quis aceitar por enquanto. Achei-me que devia fazer mais um ano na minha classe óbvia, mas quem sabe o dia de amanhã que se chegar a um pantalho a mais alto. Adorei a cross-test, acho que é onde é que vou dar o meu melhor. E a enduro-test também é bastante boa, é muito rápida e técnica. Vou tentar dar o meu melhor destas duas. Estou aqui a ajudar amigos meus, pilotos da KTM Portugal, que estão a fazer o campeonato na totalidade. E venho aqui a apoiá-los e a dar a força e tentar ajudar com as minhas experiências bem para eles, conseguir o melhor resultado pela parte deles. Cerca de 150 pilotos estiveram presentes nesta 4ª edição, Pedro Rótulo Fular em Copassos, onde a adrenalina esteve em alta para todos os aficionados desta modalidade. Em Mirandela, na última Assembleia Municipal, foi provada a abertura do concurso público para as obras de reabilitação do espaço envolvente ao Santuário de Nossa Senhora de Amparo. Vão ser investidos nesta obra cerca de 2 milhões e 200 mil euros, que fazem parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que prevê uma série de intervenções e investimento que ascende aos 14 milhões e meio de euros até 2020, sendo que 11 milhões de euros são provenientes de fundos comunitários. A 2ª edição da céltica Festa Castreja já tem data marcada. Vai-se realizar no dia 10 e 11 de junho em Boticas. O Castro ou Castelo de Mouros, em Carvalhelhos, voltará a ser local de visita obrigatório, para todos aqueles que pretendam recuar à época de castreja e conhecer um pouco mais da história e vivência dos nossos antepassados, através de recriações históricas, animação, gastronomia, música e oficina de artes antigas. Dos 20 atletas convocados para a Associação Regional de Natação do Nordeste, o Sport Club Mirandela é representado por Ana Bento, Inês Lemos, Inês Vinhais, Tomás Martins e Afonso Marques. Seleção que vai participar no próximo dia 4 de março, na Taça Val do Tejo, em Abrantes. Vamos agora ver o estado do tempo para os próximos dias. Esta semana as temperaturas vão descer e existe a possibilidade de aguaceiros. Para o distrito de Bragança, são esperados períodos de céu pouco nublado limpo, mas com possibilidade de aguaceiros no sábado. Quanto às temperaturas, são esperados 17 graus de temperatura máxima e temperatura mínima de 1 grau negativo. Para o distrito de Vila Real, períodos de céu pouco nublado limpo, mas com possibilidades de aguaceiros na segunda e terça-feira. Quanto às temperaturas, são esperados 16 graus de temperatura máxima e de mínima 3 graus. Chega ao fim mais uma edição do TVR Informação. Já sabe que as notícias transmontanas estão à distância de um clique. Acompanhe-nos em tvregiões.com ou no meu canal 320012. Da minha parte é tudo, fique bem e tenha um bom fim de semana.